E aí pessoal do Youtube, aqui é o KJTur, vou trazer mais um vídeo para vocês Hoje é mais um unboxing de Beyblade e hoje eu trago um da série GT Hoje vou mostrar para vocês a Cosmo Valtryek Uma Beyblade bem legal aqui, que tem até uma história bem engraçada Em relação a boatos com ela, que eu vou contar para vocês aqui nesse vídeo Ok, então deixa eu tirar a caixa aqui Essa Beyblade aqui é uma versão alternativa e eu paguei 20 reais nela Muitos pedem para eu dizer o preço que eu pago nas Beyblades Essa daqui eu paguei 20 reais Então deixa eu tirar ela daqui, o plastiquinho Então, aqui está a Cosmo Valtryek Como eu disse, ela tem uma história bem engraçada em relação a boatos Que foi que, originalmente, ela saiu como um prêmio No Handle Buster número 15 Que seria esse Handle Buster, seria como se fosse um pack que vem várias Beyblades Randomicamente E a mais rara era a Cosmo Valtryek Devido a ela ter sido especial Começou a surgir alguns boatos Que essa versão aqui, a Cosmo Valtryek Seria a evolução da Valtryek do Valt no anime Então, ela valorizou muito Todo mundo queria ter ela Então ela ficou bem valorizada Ela se tornou uma Beyblade rara Mas moral da história Essa versão da Valtryek nunca apareceu no anime Então, muitos compraram, correram atrás Pagaram horrores por ela Querendo ter a possível evolução da Valtryek Mas ela nunca apareceu no anime Então, foi meio os boatos A valorizar uma Beyblade Que nem no anime apareceu Então, aqui eu vou mostrar para vocês ela em detalhes Ela veio aqui com os adesivos Que legal aqui Os adesivos vieram certinho Vou desmontá-la aqui Para mostrar peça por peça Para vocês Vou soltar aqui Bastante cuidado Porque essas travinhas aqui costumam Não costumam quebrar Mas eu tenho medo de quebrar Tirar aqui Gatinho com o chip Ok Começando aqui Foca a câmera, ajuda a nós Aqui o gatinho com o chip Valtryek Com a sua recolor aqui, né Toda dourada Muito bonita Vocês podem ver aqui Essa Beyblade de Sega Padrão está Karatomi Então tem dentinhos Então vamos mostrar aqui Os dentinhos para vocês Os dentinhos Da Valtryek E os dentinhos Ele vem Com o pezinho O pezinho tem É o pezinho Bem básico, né Acho que eu tenho já Três desse aqui Que ele dá um bom equilíbrio Principalmente para essa base Que é uma base de equilíbrio Seria equilíbrio ou defesa? Eu não lembro agora Mas isso aqui ajuda Para o combo aqui Da Cosmo Valtryek Layer Aqui Tudo alaranjado A Cosmo Vocês podem ver aqui Bem legal Aqui GT Só para vocês aqui Os lados Tem aqui umas Umas áreas de contato, né Mesmo com uma Beyblade Que não é de ataque, né O combo não é de ataque Bem legal Essa aqui é a parte de baixo Aqui um transparente Um laranja transparente Do nosso layer aqui Cosmo Veio aqui o combo Não veio com o combo oficial da Cosmo Valtryek Como eu disse as versões alternativas Costumam vir com combos aleatórios Aqui veio com O disco 11 Podem ver aqui Disco 11 E O driver Excel Aqui As travinhas aqui Molinha Está funcionando normal Aqui o nosso driver Excel Ok Então vamos montar aqui Como são os bebês de GT A gente pega a primeira layer Coloca aqui O peso E depois o gatinho com chip Prendeu aqui A gente vira e trava Travou Pegamos aqui depois o disco Ou disc Depende do jeito que você quer falar E termina aqui com o driver A gente acha que é posição E gira Vamos escutar as travinhas O que vocês podem ver Mal tem som Porque devido a base Ser uma base de De resistência Os dentinhos ficam muito Levantados E mal Chega aqui Para travar Aqui no driver Então Tem grande chance Dessa Beyblade Eclodir fácil Dar o Buster Finish E aqui Nós temos A nossa Cosmo Valtryek 11 Excel Tem Nome grande né Beyblade muito bonita E como eu faço aqui Em toda a box Beyblade Agora vou colocar Meu campinho aqui E vou pôr Ela para girar Para a gente ver Como é Essa Beyblade aqui Girando Então Eu já volto De volta aqui Estou aqui Com a minha Valtryek Vou utilizar aqui O meu lançador Oficial da Hasbro E meu laranjinha Combinando com a Beyblade né Então Deixa eu encaixar aqui Certinho Pera aí Ok Vamos travar aqui E pôr ela para girar Um Um Dois Três E Aqui a nossa Cosmo Valtryek Uma Beyblade bem ativa Porque o combo É um combo de ataque Porque veio com a Excel E por ter batido Muito aqui Nas beiradas Ela perdeu Muito estamina E como ela mal girou Vou tacar de novo Tentar tacar ela um pouquinho Mais fraco Para poder Vocês verem Ela girando Por mais tempo Vamos lá Um Dois Três E Taquem um pouquinho Mais devagar Para bater menos Nas beiradas Do meu campinho Para vocês poderem Ver ela girando Eu achei muito bonito Nessa laranja Com esse dourado No meio Me chama bastante Atenção Mas Aparentemente De estamina Essa Beyblade Tem pouco Então vocês viram Ela já parou Depois eu vou procurar Para ver se eu encontro Vendendo avulso Ou combo original Porque aqui Ela é uma Beyblade Que era para ser De resistência Mas Ela está com um combo De ataque Excel Então O combo Não Ajuda muito A layer Então é isso pessoal Esse aqui foi o vídeo Trazendo Mais uma Beyblade Aqui no canal Dessa vez Foi a Cosmo Valtriek Da série GT Se gostou Deixe seu like Se inscreva No canal Aqui é o JTurbo E até a próxima